Em meio à crise provocada pela Covid-19, tem rede indo na contramão do mercado e também em relação a polêmicas sobre essa questão. A gente acompanha agora a reportagem de Beatriz Manfredini no Jornal da Manhã. A Prefeitura de São Paulo anunciou a criação de uma nova modalidade de auxílio aluguel para famílias que moram em zonas com alto risco de desabamento. O benefício de R$ 600,00 e duração de 18 meses será entregue para moradores que concordem em deixar construções irregulares. A medida também vale para a pessoa com residência em locais que sofreram intervenções ou obras por parte do município. Atualmente, o auxílio é de R$ 400,00 e é concedido durante 24 meses. O novo benefício vinha sendo estudado pela gestão Ricardo Nunes desde que um desabamento no córrego do Antônico, em Paraisópolis, na zona sul da cidade, terminou na morte de um homem em 16 de outubro. O local abriga 1.500 famílias. De acordo com a Defesa Civil, desde o desabamento foram vistoriados e selados 32 imóveis. Agora, a Prefeitura trabalha na urbanização da região, que deve ter o processo acelerado nas próximas semanas e previsão de término para março de 2022.